Ai mano, tu sabe por que que eu jogo futebol, mano? Porque eu posso jogar... Não é não, mano. É porque quando eu jogo futebol eu sou livre, tá ligado? Eu posso ir pra direita, eu posso ir pra esquerda, né? Eu posso pegar a bola, sair driblando todo mundo e até o outro adversário meter o gol ou também não meter o gol. Posso fazer o que eu quiser, né? Bate o escanteio lateral, posso fazer o que eu quiser. Que alegria! Cadê o grito dos meus ousados? A gente leva a vida assim, ó. Chego, chegando, beijo no canto da boca, contoando, ai meu Deus que coisa louca. Se der espaço, eu pedalo e vou pra cima, vacilou entrando o clima. Beijo no canto da boca, contoando, ai meu Deus que coisa louca, se der espaço. Eu pedalo e vou pra cima